Ah, que gracinha! Qual o nome dele? Bem, o nome dele é... Godofredo! Godofredo! Foi para controlar as mordidas do Godofredo que uma lei que veio da Alesc cria regras para habitação e trânsito dos animais domésticos em condomínios. O texto obriga o uso de guias nos espaços comuns, além do uso de focinheira para animais bravos. Além disso, o condomínio poderá realizar cadastro dos animais e requerer carteira de vacinação atualizada. Godofredo! Godofredo! Tem que ver se o som não está estourando. Não, pode ver, eu estou...